Música Aqueles que confiam no Senhor Renovam suas forças E voam como águias nas alturas Pois Ele põe o rio Nos rales secos do viver Deus faz milagres Eu sei Aqueles que confiam no Senhor Caminho e alcançam Nos caminhos tortuosos Que Ele estende a mão Ele é o sol que brilha Nas noites frias do teu ser Deus faz milagres E por isso cantarei Venho em Deus Venho em seu amor Ele sabe o que é melhor Ele é infinito Ele é poder Espera nesse Deus Eu sei que um milagre Vai acontecer Dois milagres Ele fez Eu viver Aqueles que confiam no Senhor Descansam de achar E os braços do Mestre Encontraram a paz Quando aos montes E dos olhos Eu sinto isso Como amor Deus faz milagres E por isso cantarei Venho em Deus Venho em teu amor Ele sabe o que é melhor Ele é infinito Ele é poder Espera nesse Deus Eu sei que um milagre Vai acontecer Pois milagres Ele fez Em meu viver Oh, oh, oh Creio em Deus Venho em Deus Venho em Deus Venho em Deus Ele sabe o que é melhor Ele é infinito Ele é poder Ele é infinito Espera nesse Deus Eu sei que um milagre Vai acontecer Pois milagres Ele fez Em meu viver Em meu viver Em meu viver Em meu viver Mais milagres e defes Em meu viver